Já é, Fragato tentou, vamos jogar mais uma missãozinha, o bagulho agora é que a chapa esquenta, o bagulho fica louco, o buraco fica embaixo e o amor se espalha, jovens, vamos que vamos Eu sou da equipe terrestre e da equipe rifle de precisão, beleza Eu vou escolher aqui traje, velho, tem que escolher um traje, mano, meu carinha não combina muito com esse estilão, né Esse estilão meio maloca, tio, deixa eu ver Ah, vai ser esse aqui, traje show, gostei do traje show, batifinho show Imitação, ué, já começou? Caralho, já começou, tio Tá Tá Ih, caralho Pera aí Tá, o maluco vai por cima e eu vou por baixo, né Opa, beleza, calma aí, ó Então, pera, a gente tem que chegar furtivamente aqui no bagulho, certo? Ó, já tem o primeiro alvo aqui, ó Já foi, aqui a missão é furtiva, velho, aqui a missão é sem causar Porra, não dá pra se comunicar porque eu tô no bagulho aqui, eu tô sem microfone, ó lá, Marcio, filha da puta, não fode Não fode, não fode, vamos namorar o Zita, vamos namorar o Zita Eu e o Fragato agora vamos ter que se entender aqui, né, na sorte, velho Opa Pera, pera Não, não, não Ai, meu Deus, Fragato Calma, o Fragato apagou esse cara aqui, velho Caralho, que tensão, tio, eu tô tenso pra cacete, calma Não, Fragato, caralho Ah, me viram Caralho, mano, os caras não me viram Ah, já era, a gente não pode ser visto O Fragato alertou os balas Calma, esse é difícil mesmo, velho, tem que ir na moralzinha, a gente não pode se apavorar, velho Sem me comunicar com ele vai ser muito foda de fazer isso aqui, caralho Os caras conseguiram criar uma missão impossível, velho O bagulho aqui é impossível, impossível Pior que eu não tenho nem, eu não tenho como conectar isso aqui, senão eu paro de escutar o que tá passando no resto do bagulho O microfone eu não posso ligar no Play, senão eu foda o bagulho também Pera aí, deixa eu ver se eu consigo rapidamente ligar esse headset aqui, o da Ozone E eu consigo falar com vocês e com o Fragato É o único jeito, velho, senão não vai dar certo isso aqui, não Ih, caralho, pera aí, Fragato, segura a empolga aí, mano Eu preciso ligar essa bagaça aqui, senão não vai ter como O bagulho tá todo enrolado, velho Pera aí, vamos lá O bagulho tá aqui, eu vou colocar ele no Play 4 Vamos lá, jovens, eu não vou escutar o jogo, isso que é uma merda, eu não vou escutar o Lamar Mas vamos que vamos Ih, caralho, ó, tirou o som do bagulho aqui pra colocar no headset Pera aí, eu vou colocar pra vocês escutarem o som, beleza? Segura aí Beleza, eu troquei de headset, vocês estão me ouvindo porque vocês estão me ouvindo pelo microfone Será que tá mutado? Será que não tá? Deixa eu configurar essa bagaça agora Eu vou colocar o som aí pra vocês Ajuste de som em dispositivos Saída pra fone de ouvido de todos os áudios? Não, velho, áudio do bate-papo apenas Vamos aí, vamos aí Ih, caralho, mas pera aí, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o fragato, esse que é o ponto Mas não tem o que fazer, galera, ou é assim ou não é Tá, brilho da luz, definir, eu quero ver se tá funcionando na real, vamos ver Vocês devem estar ouvindo o bagulho, beleza? Eu arrumei Agora eu preciso arrumar o microfone Deixa eu sair da pare Tem que fechar aqui a pare, pera aí É... como é que sai dessa porra aqui, véi? Não, não é exibir não, é sair dessa pare, beleza Ô, fragato, você tá me ouvindo aí, viado? Tá me ouvindo? De boa, véi, vamo aí Então já é, vamo aí, parceiro Eu acho que a galera da live não tá te escutando, tá? Sou só eu que tô te escutando Tá, pera aí, eu já tô perdido, véi Ah, tá, é por essa porchinha aqui, mal Vamo aí, tio Ai, ai, cara, colei no cara, fiz cagada, quase fiz merda aqui, mano Ó, vamo lá, vai passar o... Eu vou deitar ali, vai passar o carro, certo? Pera aí Vamo esperar, vamo esperar Ó, tem dois caras aqui, certo? A gente mata... eu mato de camiseta roxa, você mato de branco Cadê o carro? Tá passando o carro ou não? Vai se pá não Porque agora tem um guarda a mais ali, né? Pô, acho que não vai não, vamo aí Ó, vou pôr... bom Ó, eu vou contar até três e a gente vai, hein, mano Um, dois, três e foi Boa, garoto Já é, vamo pegar os outros dois ali daquele cantinho ali, ó Tá, não, mas ele tá muito longe de mim, ó Tô pegando... tá vendo esses da esquerda aqui, ó, do carro verde? Eles tão mais perto Porque eu tô de pistoleta Eu não alcanço aqueles caras, não Ó, pega o brother de roxo agachado Eu pego de preto em pé Beleza, ó Tô na mira já Um, dois, três e... foi Boa, garoto Ele... Tá Caralho Tá, pera, ó Tem um lá no fundo que chegou E esse... agora vamo nesses de laranja No carro laranja aqui, né O brother da foto Já é Você tem visão de qual melhor aí? Então eu pego da foto aqui que meu ângulo é bom Peraí, então, ó Um, dois, três e foi Deu merda Puta, deu merda hard Peguei uns lá do fundo, velho Matei quatro caras lá no fundo Vamo ver Será que foi? Acho que foi, hein Peraí, acho que tem mais cara aqui Não Peraí, agora se você não tem visão é porque não tem mais, né Não é possível Tá Taca fogo no bagulho Ah, eu tenho que destruir essa bagaça Peraí Ixi, vai ser com o C4 Ih, mas eles não tão te ouvindo, velho Já era Quem que é? O Rickzão? Peraí, peraí, peraí Tá, ó O canal do Rickzão, galera Depois eu mando pra vocês aí Quem não sabe, o Rickzão tem canal onde o objetivo dele é me zoar Depois eu passo Ó Vou explodir o bagulho Vamos ver o que vai acontecer Explodir, velho Beleza, agora eles já sabem Ih, agora deu ruim, hein Será que é survival ou é fugir? Mano, ferrou Eu vou fugir, eu vou fugir Que carro Ah, já vi, velho Que merda Tá, beleza Eu vou tentar limpar o caminho aqui também Mas tá, tá Eita porra, tô cercadão, mano Cara, eu vou me esconder aqui, velho Eles tão mirando em você também Não adianta nada Eles tão mirando em mim E você matando É, maluco, mano Ah, deu pra limpar Deu pra matar todos Já era Mano, já era, tio Sambamos na cara das inimigas Eita porra Tem vários na entrada É esse carro verde aqui, ó Vamos aí Você desce? Pode descer, pode descer Eita porra Só vem, só vem Tem um brother ali, ó Já era Vamos pegar o carro aqui, ó Partiu Não pode denificar Puta, foi da hora isso aqui Caralho Muitos anandres, mano Isso é louco Caralho, os caras mandando bala no Lowrider Fica só na pinta Putz Putz, onde será que você vai respawnar? Aqui, ó Você respawnou aqui, ó Já é Peraí, eu vou te buscar Vamos aí Vem, vem, vem Boa Fugimos Eita cuzã Eita Boa, garoto Fugimos pra gatinho Um quilômetro Um quilômetro e meio Acho que dá pra segurar Nossa Foi muito da hora isso aqui Me segura, parceiro Ai, ai Eu não vi Meu Deus Eu tava lá no chat da live, véi Ai, ai, ai Nossa Quase entreguei a paçoca do bagulho Ai Meu Deus Meu Deus Eu tô levando muito tiro, véi Boa Nossa, eu vou me concentrar aqui Eu fui olhar o chat da live Na hora errada, mano Que merda Já é Mas sambamos o fragato Agora é nóis, véi De o que? Quando a gente sugerceu? No workshop? Ah, caralho Lógico que eu lembro, mano Mas pô, você não se apresentou como fragato, né? Ah, ai sim, mano Agora sim Demorudos Mano, valeu Eu vou desligar aqui pra ir lá ouvir a live Que eu não tô ouvindo Valeu pela ajuda aí Na missão Tamo junto, mano É nóis Tamo junto Beijunda Pronto, galera Voltei agora Eu não tava ouvindo o jogo Eu tava ouvindo só o fragato aqui Coisa que vocês não estavam ouvindo Porque a gente tava na comunicação Do GTA Mas passamos de mais uma missão Aí eu acho que também não vai sair no vídeo, véi Porque o chat do play Não sai no bagulho, né? Essa é a fita Essa é a bad trip Deixa eu soltar aqui o fone Já é E agora eu volto a falar com vocês, mano E agora eu volto a falar com vocês